Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou o momento de falar aqui do canal dos jogos que eu gostei de jogar no mês que acabou de passar, o mês de setembro, e vou então aqui citar os três jogos e vou fazer novamente este mês esta divisão entre os jogos que eu gostei de jogar colativamente com outras pessoas e aqueles que eu gostei de jogar a solo. Portanto, este primeiro vídeo será sobre os jogos que eu gostei de jogar com outras pessoas em modo multijogador. Portanto, vamos lá ver então. Um que eu gostei muito de jogar foi o Ice Society. Este jogo simples de Reiner Knysia, jogo simples de cartas, de leilões, de bluff. Eu joguei este jogo com o meu sogro e os tios da minha esposa. E eles não são habitualmente jogadores deste tipo de jogos, até apesar deste jogo ser bastante simples, mas foi muito bom jogar com eles, eles gostaram bastante, foi uma boa experiência e jogámos para aí umas quatro partidas seguidas. Portanto, foi um jogo que os marcou e que eles gostaram e eu, por isso, gostei de jogar com eles também porque é sempre muito agradável jogar com pessoas que estão a desfrutar do jogo. Isso é um contributo importante para a experiência de jogo ser interessante, as pessoas estarem realmente a desfrutar delas. E foi o que aconteceu neste, que é um dos meus fillers, jogos mais pequeninos, não é? Mais pequenos preferidos, um jogo que eu costumo andar quase sempre com ele porque acho que é um jogo que funciona muito bem. É bastante interessante para meter a qualquer pessoa a jogar rapidamente e tem decisões e situações de jogo muito interessantes em que realmente vamos tentar manipular e jogar com os outros e tentar ler comportamentos. E eu acho que isso é muito interessante, independentemente de uma pessoa ganhar ou não. Outro jogo que eu gostei também muito de jogar este mês foi o Barrage. Joguei várias vezes e até vai sair, já não sei se é antes ou depois deste vídeo, o tutorial de análise do Barrage, que é para mim um dos candidatos, um dos melhores candidatos ou dos candidatos mais fortes a jogo do ano. Um jogo que tem uma mistura entre o tradicional e o inovador, aqui com mecânicas interessantes e com interatividade entre os jogadores, criando situações de jogo que eu por vezes gosto, que é estes euros mais interativos, mais de conflito entre os jogadores e em que pode não ter que ser conflito, que neste caso não é propriamente conflito, é mais as realmente interações que mudam o fluxo, neste caso o fluxo com água, do próprio jogo e isso é muito interessante, eu gosto de ver isso. Nem sempre quero jogar estes jogos, mas muitas vezes são algumas das minhas preferências ter estas coisas em que existe mais possibilidade de mexer e de alterar o jogo dos outros jogadores e com isso também temos nós próprios de nos alterar e de mudar aquilo que estamos a fazer durante o próprio decorrer do jogo e eu gosto disso e o Arras faz isso muito bem. Por fim, outro jogo que eu gostei muito de jogar este mês e vai ser continuamente explorado neste mês também de Outubro foi o Altiplano e este jogo jogado com a esposa, jogado a dois, foi uma excelente experiência e nós gostamos muito de jogos de gestão de recursos sem que exista demasiado conflito entre os jogadores, é uma coisa que nós gostamos de fazer os dois, é mais ou menos esse tipo de jogo que apreciamos, daí eu até tenho dito que gosto tanto dos jogos mais interativos e dos que têm menos interação, que são mais solitários e mesmo estando a jogar com mais jogadores, é o caso deste, Altiplano, que vem desta escola alemã, destes jogos de gestão de recursos, tem imensos recursos para gerir, imensas possibilidades, imensas combinações, é uma coisa que nós gostamos, funciona muito bem a dois, foi uma excelente experiência e vamos com certeza voltar a jogar mais este mês e depois possivelmente experimentar já com a expansão o Traveller, que eu também tenho, ainda não joguei com ela, mas pelo que eu fui vendo é uma expansão que melhora ainda mais a experiência de jogo e provavelmente até o torna mais adequado para três jogadores, mas é uma coisa a explorar depois no futuro, portanto gostei muito de jogar Altiplano, jogo base a dois jogadores. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar este mês com mais jogadores e espero poder jogar novamente alguns deles, alguns são para repetir e fico também aqui a aguardar com curiosidade aquilo que são as vossas sugestões, aquilo que vocês também gostaram de jogar, quer sejam comentários a estes jogos que eu acabei de falar, quer sejam de coisas totalmente diferentes que vos tenham dado prazer pela experiência de jogo que fizeram ou que tiveram neste mês que passou ou recentemente. Então vá, obrigado, adeus!